Pessoal de volta aqui com esse jogo aqui pra vocês Pessoal que é novo no canal, vai se inscrevendo aí Então, vamos pro jogo Pessoal traz um pouquinho de um diferente pra vocês, não é? Pessoal, amanhã eu vou ver se o jogo é abaixo do meu salão, um legalzinho E... e o trabalho com a chance Pessoal, amanhã eu vou ver se o jogo é abaixo de uma salão, um legalzinho Pessoal, amanhã eu vou ver A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí